Passo a chamar o conjunto dos itens de 41 a 44, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional número 18. Informo que a decisão que interteu a do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, encontram-se disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 24 de julho. Primeiro indago, se tem algum interessado em destaque de algum dos itens do bloco, não havendo, submeto à votação os itens de número 41 a 44. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esse o último item da pauta, então declaro encerrada essa 28ª reunião pública da diretoria. Boa noite ou boa tarde a todos. Boa noite ou boa tarde.